...realmente no estado de Mato Grosso. Celso, o que levou a você sair de Santa Catarina e escolher o Mato Grosso? Como foi essa transferência do estado? Boa tarde. Tá, eu gostei muito do Mato Grosso quando eu visitei, eu vou mudar pra cá, minha empresa. E hoje eu gosto muito daqui. Na realidade, então, você vem em busca de prosperidade. E você entendeu que valeu a pena o seu Puneirinho e a sua escolha? Valeu, valeu a pena muito. Qual a importância desse município e esse estado pra você hoje? Eu gosto muito do Mato Grosso. Hoje a Constituição, como que ela funciona, como que ela atua no mercado? É, terraplanagem, só não é costumável, terraplanagem, assolto, humilhamento. Tudo na área da base? Base, subbase. Vocês estão aptos a desempenhar as consolas? O nosso serviço é garantido, então. Agora veja bem, Celso, nós entrevistamos diversos empresários de renome no estado do Mato Grosso. O seu nome foi citado com muito carinho e respeito. Qual seria o segredo do empresário Celso? O nosso serviço é um serviço garantido, entendeu? Um serviço de classe, um serviço que eu mesmo executo, entendeu? Um serviço que a gente entrega com antecipado, entendeu? E a gente é curioso certinho, como é bem que você fez, entendeu? Por isso a gente tem essa força aqui dentro. Então você entende que a forma que vocês atuam com a seriedade faz com que você se torne um nome conhecido na sociedade. Conhecido demais aqui dentro. Cuiabá e Marjilhame. Tá certo. E qual o projeto da Conster Sul para 2010 de vir mais um ano? O que vocês pretendem fazer junto à empresa? Nós esperamos muitas obras, entendeu? Inclusive nós temos muitas obras ali dentro fazendo, entendeu? Mas nós esperamos cada vez melhor a vida. Uma das duas para nós. Com essa Copa Vida também, né? O que você espera da Copa do Mundo? Ah, vai ser o trabalho aqui dentro. Tá contente, né? O Iabá merece essa Copa Vida. Você entende então que vai ser um alavante? Vai. Celso, hoje há quantos empregos a sua empresa está gerando? Ah, gera muitos empregos, né? Muitos. Nós percebemos, inclusive caminhões, a gente aluga muitos. Trabalha com 10, 15, 20, 30 caminhões alugados. Entendeu? Caminhões, mas nós nem temos para dar serviço para todo mundo. Não adianta nós ter todos os caminhões nossos. Por quê? Aí nós não dá serviço para os outros, entendeu? Então, mas a minha parte vai ser só maquinário. Os caminhões eu vou tudo alocar. Mas daí todo mundo vai ter serviço. Isso não é não querer tudo para mim. Eu quero um maquinário meu que eu vou cuidar. Os caminhões vão ser tudo especializados. Eu não vou comprar caminhões. Inclusive, tem uns caminhões que eu vou vender. Entendeu? Vou ter caminhões só agregados. Nós... É... Você, como é uma estrutura enorme, você trabalha só basicamente do Iabá ou trabalha o Estado como um todo? É, depende se a gente estiver fora, a gente vai sempre fora também, se tiver. Se tiver, faz. Vai, usina. Faz. Ah, tá certo. Porque as pessoas vão ligar com certeza para você. Celso, o que você quer falar para os seus clientes hoje, no longo de 20 anos trabalhando junto com eles? Ah, eu agradeço para eles, por um serviço que a gente foi feito, para eles. Muita gente, eu tenho muito serviço aqui dentro do Cuiabá. Dentro do Shopper, o Cantanal, o Thiago Aurora, a Lume. Foi uma referência para você, né? A Lotufo. São Benito. São Benedito. Várias empresas aí, entendeu? Só tem que agradecer. A Antártica, esses povos a gente mexe com a gente, está perto desse todo, entendeu? E um serviço garantido, eles procuram a gente, porque a gente acompanha o serviço, entendeu? Não é, não manda funcionário lá fazer, a gente está a gente direto. Inclusive tem a Mato Grosso, que eu comprei agora, com o produto, sócio dela também, a Mato Grosso, o meu feminista também, ela. Ela vai fazer, ela faz o quê? E a terra planagem também. Ela faz o quê? É terra planagem, igual a minha, com o Cessura e a Mato Grosso, as duas, é. Tá certo. Um agradecimento, você quer fazer um agradecimento a alguma pessoa especial? Fique à vontade. É, eu, bom, todos os amigos, eu tenho todos, eu gosto de todo mundo aqui, foi a Bárbara, todos os amigos, meus parabéns pra eles, tudo que ajudou a empresa. Uma entrevista é o Celso Sur de Primo, proprietário da Consfer Sul, um empresário de renome, realmente gerando divisa para o Mato Grosso. Sem dúvida nenhuma, a gente que faz. Muito obrigado, Celso. Obrigado, Celso.